Sejam todos bem-vindos! Nossa aula já vai começar! Querido amigo Jesus, prepara o meu coração para receber suas sementes. Que ele seja terra boa, transformando em lindos frutos tudo o que for semeado. Fazendo o meu coração uma linda plantação. De paz, amor e união. Amém! Agora, o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 1º do mês de abril. Estamos no ano de 2021. Olha que legal! Hoje é o primeiro dia do mês de abril. Uma boa aula e um bom início de mês.